Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Já há algum tempo que a gente não faz vídeo, a gente veio conhecer uma cidade, uma das zonas mais bonitas aqui de Portugal. O nome desse lugar é Viana do Castelo. Se você tem curiosidade de conhecer, já escutou falar sobre Viana do Castelo, nos acompanha nesse vídeo até o final. Estou com muita saudade de vocês, dos comentários, então deixa comentário aqui nesse vídeo. Manda aqui para a gente também o que você gostaria de ver aqui no canal, dúvidas, que a gente tenta responder o maior número de pessoas. Beleza? Então acompanha a gente até o final desse vídeo. O David está aqui. Oi. E aí, Dugin, o que você está achando aqui de Viana? Aqui é bonito. Bonito, né? Bastante verde. Bastante verde, né? Então eu vou mostrar tudo para vocês aqui, galera do canal. Você que tem curiosidade de conhecer Viana do Castelo. O carro está ali, aparei o carro ali. E eu vou mostrar tudo para vocês. Olha aí, que legal. A gente parou aqui no centro de Viana. Aí já tem um parque aqui, olha. Viana do Castelo tem muito imigrante. Por quê? Porque ele fica a 30 minutos da Espanha. É uma zona que é bem localizada aqui em Portugal. E fica a 30 minutos da Espanha. Olha, tem uma gaiola aqui, olha, com muitos pássaros. Eu não sei se isso aqui é pombo ou se tem corvo. Só pombo, né, Dugin? Mas tem um parque aqui de Viana do Castelo, acredito que aqui seja o centro. E eu vou mostrar tudo para vocês, beleza? Estou com muita saudade aqui do pessoal que me manda mensagem. Cadê os vídeos? Vou voltar a gravar, galera. Eu ainda estou com aquele probleminha técnico no YouTube, porém, eu vou tentar carregar os vídeos. Se for para o ar, ótimo, beleza? Acompanha a gente aí. O que acontece, galera? A gente não conhece nada de Viana do Castelo. Chegamos, estacionei o carro ali próximo àquela praça. A primeira impressão que eu tenho é uma cidade histórica, antiga, mas bem moderna, limpa e com um clima muito agradável. Então a gente vai adentrar a cidade. Estacionou o carro ali, vamos andando, vamos procurar algum lugar para almoçar. E vamos mostrando aqui para vocês, beleza? Deixa o like aqui nesse vídeo. E nos acompanha. Minha esposa já está ali à frente, ó. Toda bonita, toda charmosa. E a gente vai procurar um restaurante para parar, para tentar. Bem, David. Beleza? Estou estressado o cara aqui, ó. Olha que legalzinho, galera. Vamos embora. Acompanha aí, galera. Vamos mostrar tudo para vocês. Achamos aqui, galera, o primeiro restaurante, ó. Tem bastante pescados. E aqui tem uns valores, ó. Tá vendo? Não está muito caro. Está razoável. Ah, achei um aqui. Olha a minha esposa, como está linda. Estou filmando para o YouTube. Olha a calça dela. Estilo portuguesa. Estilo portuguesa. Sim, é o quê? Os pescados. O pescador restaurante aqui. Já achamos o primeiro. Logo no início aqui, ó. Tem um homem no cavalo lá em cima. Chegamos aqui, ó. Viemos de lá, da praça. Aqui tem uma igreja, ó. Uma igreja. E tem uma bifurcação com duas ruas. A gente decidiu pegar aqui do lado esquerdo. Olha o tamanho do cara aqui no cavalo, ó. No cavalo era um burro. Parece um burro. Beato Frei Bartolomeu, dos Martíris. E isso aqui é o quê? Isso aqui é um museu, amor? Um museu, galera, ó. A gente vai primeiro no restaurante. Na volta, a gente pode passar aqui para conhecer o museu. A gente vai pegar essa rua aqui, ó. Uma ruazinha muito parecida que tem lá em Barcelos. Mas essa aqui é mais comprida, pelo que eu estou vendo. E a gente vai mostrando aí para vocês. Olha, galera. A gente veio lá do início, ó. Aqui é só uma rua com vários comércios. Como hoje é domingo, tem muita coisa fechada. A gente está vendo ali algumas pessoas ali na frente, ó. E a gente está indo seguindo em frente para ver se a gente acha um restaurante que a gente ainda não almoçou. Mas é bem bonito aqui, ó. Os pontos comerciais, ó. Está vendo? E aí a gente vai continuar almoçando para vocês aqui, ó. A gente tem que comprar até o nosso imã, né, amor? Viviana do Castelo. Chegamos aqui num centoinho aqui, ó. Na transversal. Eu acredito que aqui seja... Eu acredito que aqui seja a avenida principal, amor. A avenida principal aqui, ó. Olha que lugarzinho charmoso, galera, ó. Está vendo? Aqui eu acredito que seja a avenida principal, ó. Olha que lugarzinho charmoso, ó. Ali tem um rio, ó. Tem um portal também lá no final, ó. Vou levar vocês lá com a gente, beleza? Aqui, ó. Tem uma Mac lá na frente também, ó. Estou vendo aqui. McDonald's. E aqui é uma transversal. Acredito que essa aqui possa ser até a avenida principal. Olha aqui, galera. Que ruazinha charmosa, ó. Não, essa é outra, gente. Não, essa é outra, gente. Aqui tem um museu do traje, ó. Parece a mulher de Lampião ali, ó. Parece Maria Bonita. Maria Bonita. Olha a fila, galera. Aqui é só... Ali tem um restaurantezinho bem pequeno de salgado. Que legal. O que será, amor? Ei, amor? O que tu achou? O que tu achou? O que tu achou, Viviana? Linda. Uma graça. Olha pra galera aqui. Graça? Uma graça. Da arquitetura. Olha aí, galera. Que legal, ó. Ó, que praça charmosa. Aqui é um museu, ó. Museu do traje. Tá vendo? Olha aí, que legal. Tem umas lojinhas de roupa aqui, ó. Tem um banco ali, ó. Banco Milênio. Vamos voltar por aqui, né? Deixa eu tirar uma foto tua nessa rua aqui, amor. Olha aqui, galera. E a gente tá aqui na procura de um restaurante pra almoçar. Achamos mais um aqui, ó. Aqui só tem peixe, né, amor? Só pescado. Olha aqui, ó. Mais pescado, ó. Peixe, camarão, lagosta. A gente quer comer carne. A gente gosta. A gente é carnívora. Olha aqui a Avenida Charmosa, galera. Ó, tá vendo? Vários restaurantes, ó. Tá vendo? Que massa. Olha aí as plantinhas, ó. Você para aqui, é de tarde. Toma um café. Bacana. A gente tá aqui, galera, ainda na busca. Encontrou um restaurante pra almoçar. Rosarinho. Aqui é uma padaria. Que massa. Tamo quase próximo ao rio ali, ó. Entrou numa rua, saiu aqui da mesma. Da mesma Avenida. Pessoal tomando um café. Bela aqui, só na boa, né, Bela? Tamo indo sentido o rio aqui pra ver se a gente... Pra ver se a gente acha um restaurante que tenha carne. Carne vermelha. Olha, galera. Minha esposa achou um restaurantezinho aqui, ó. Bem pequenininho nessa rua. Todo organizadinho, ó. Olha os valores, não? Coisa boa, hein? Carnes, ó. Peixes. Mas dá pra gente, vamos embora. Achamos esse aqui também, galera, ó. Pelo que a gente vê aqui do cardápio, ó. É uma boa culinária, ó. Eu não gosto de massas, ó. Cadê? Peixes. E a massas, ó. Doze e cinquenta, massa pescada. Bora. Vamos nesse aqui mesmo. Aqui fora tá fechado, tá vendo? A gente vai ter que ir pra parte interna. Bora, mano. Ajuda aí, seu cardápio. Fechou, Fê? É, boa. Eles não tão servindo mais, galera. Vai lá. Ferrou. Ferrou, galera. Galera, a gente rodou, rodou. Atrás do restaurante tava tudo fechado. Onde a gente parou? McDonald's. O lugar mais certo. Pelo menos a comida chegar rápido e a gente come. É, né, Gigi? Rodamos, rodamos e viemos parar aqui, ó, na McDonald's. Olha a cara de Jéssica. Não gosta de McDonald's. Fazer o quê? Vai ser aqui mesmo. Vamos pedir aqui, galera. Olha aí, galera. Agora sim. Todos alimentados. Né, Deguinho? E a gente veio aqui conhecer esse portal aí. Ver o que que é. Vamos mais ali à beira do... Beira do rio. Aqui tem uma escada descendo, amor. O que que tem aqui embaixo, hein? Vamos descer, Deguinho, pra ver o que que é rapidinho. Olha, galera. Achei esse... Essa... Esse subsolo aqui. Vou descer aqui rapidinho pra ver o que que é. O que é isso aqui, Deguinho? É um estacionamento, ó. Ah, é um estacionamento. Olha, galera. Aqui embaixo, no subsolo, é só estacionamento. Olha lá, ó. Gigante, Deguinho. Tá vendo? Bora. É um estacionamento, galera, aqui no subsolo. Nessa avenida. Ou seja... Abaixo dessa avenida aqui, ó. Abaixo dessa avenida aqui, tem um estacionamento. Até lá atrás, ó. Até lá o final é o estacionamento. E a gente vai se aproximar do arco. Conhecer. Aqui, ó. O carro desce por aqui, Deguinho. Olha lá, ó. Que legal. Tem um navio ali. Ali à frente. Talvez a gente vá lá conhecer também. Olha aí. Que legal. Viana do Castelo. Olha aí, ó. Deve ter o quê? 20 metros de altura. Ou 30. Massa. Acho que aquela escada ali também é para o estacionamento. Olha. Quebrou as correntes e abriu as portas da liberdade. Tá falando o quê, amor? É uma homenagem. As pessoas que sofreram opressão e injustiça. As pessoas que sofreram e morreram vítimas da injustiça e da opressão e louvor a nobre geração de Abril. Que há 25 anos quebrou as correntes e abriu as portas da liberdade. 25 de abril de 99. Legal, né? É uma homenagem da Câmara Municipal. E aqui é a escada. Aqui é essa avenida aqui, amor. É só estacionamento. Escutou José Rodrigues. Olha aí, galera. Um mazão aí, ó. Legal. Olha que bonito. Era para a gente ter visto. O bicho para o lago. Olha aí que bonito, galera. Jéssica queria ter vindo para cá, ó. A gente já parou no fast food. Claro. Nunca é tarde, meu amor. Olha aí, ó. Ó. Que costa bonita. Parece a costa do Recife, né? Só que aqui tem uma escadaria, ó. Ali, ó. Vazinho. Aqui é a descida para essa avenida aqui. É só estacionamento. O que? Estacionamento. Estacionamento, Gi. Até o final lá, ó. Por baixo. Subsolo. Ali é a ponte que dá acesso, ó. Viana do Castelo. Ali a gente passou, ó. Olha aí, galera, ó. Viemos conhecer esse parque aqui, ó. O Ar Livre, ó. A beira do rio aqui, ó. Ali é a ponte que dá acesso à Viana. E aqui, ó. Olha o David ali, ó. Vai ver se é tironeza. Que massa, né, galera? Ambiente familiar, ó. Você não vê nenhuma música pornográfica. Não vê nada que ridicularize a família. Olha que ambiente massa. Olha aí, ó. Cheio de criança, famílias. Cadê Bela? Bela tá por aqui também. É, David e Giovanna. A Giovanna vai descer agora. Olha a estrutura, galera, ó. De graça. Público. Olha que massa. Olha aí, galera. Viemos conhecer aqui, ó. O Ar Livre, ó. Tirolesa, ó. Ambiente familiar. Você não vê pornografia. Não vê jovens usando... Usando droga, ó. Olha a estrutura, ó. Que massa. Na beira do rio, ó. Viana do Castelo. A ponte que dá acesso à Viana ali. Descrançados aqui brincando, ó. Aqui tem uma pista também, ó. De corrida. Olha aí, ó. Deguinho vai descer agora, ó. Vai, Deigo! Vai, Deigo! Olha aí, que massa. Vai, Deigo! Olha aí, galera, ó. Isso é o que vale, ó. Olha aí, ó. Segura, Deigo! Olha aí, galera. Que massa. Tá vendo? O Ar Livre, ó. Bela deve estar ali, ó, com o Jéssica. Eu vou lá pra mostrar pra vocês de mais perto. Olha aí, galera, ó. Várias famílias, ó. As crianças tudo brincando. Estrutura massa, num lugar massa. Tá vendo, galera, que vale a pena? O esforço. Olha aí, os cavalinhos, ó. Bela já tá ali, Bela. E aí, Bela? E aí, princesa? Tu quer... Vai em qual? E aí, amor? Legal esse ambiente. Legal, olha. Aqui tem mais daquelas pirolesas com os meninos, ó. É, a estrutura é top. Por isso que eu tô falando pro pessoal. Esse aqui é emborrachado, esse piso. Olha, amor. E tem uns pequenininhos, ó. Para os crianças. Pequenas. Olha aí, galera, a estrutura aqui, ó. Do parque, ó. Aqui, ó. Piso todo emborrachado. Oi, princesa. Vou brincar. Vou brincar. Vai brincar. Que coisa linda. Que coisa linda. Tem dois brincando ali, ó. A David e a Giovanna. A Tirolesa. E Bela tá aqui, ó. Na correria. Massa, né, galera? Na beira do rio, ó. Clima agradável. Então, eu queria falar um negócio pra você. Se você tem um sonho. Se você tem um desejo. Cada um viverá uma história. Não é porque você tá vindo pra outro país e migrar. Que você vai viver a mesma história de outras pessoas. Então, faça o que for melhor pra você e pra sua família. Não me arrependo de ter vindo pra Portugal. Tô gostando muito. Tô conhecendo novas culturas. Tô conhecendo novos lugares. E eu volto a falar. Se um dia a gente voltar pro Brasil, a gente volta com a bagagem cheia. E com várias experiências, beleza? E aí, neguinho? Eu amei. Olha que massa. Que ambiente familiar top, galera. Vai, amor, vai. E, dois, três. Cara, Deus parece uma criança. Ai, Jessica, agora é você. Eu falei você e tudo é da linha. E tá, mami? Não, a gente para não tomar, não. Tu já fez eu com a adrenalina, amor? É, só uma. Tão filmando já, viu? Bela, pra cá, Bela. Pra não bater em tu, Bela. Ai, já vou me afastar aqui. Minhas posições, né? Pode? Pode. O óculos pagou o preço. Não tem onde jogar ninguém. E aí, mami, foi bom? E aí, mami, foi bom? Foi. É, é, gostei. Tá. Um, dois, três, e... Ai! Bateu? Bate não, amor. Acho que tá baixando. Vai, amor, vai. Segura, Belinha. Segura, Belinha. Sai da frente. Bela! Tchau, amor. Tchau, tchau. Fala, galera. Acabamos de sair ali do parque. Olha que imagem bonita, ó. Olha que final de tarde linda aqui, ó. Viana. Viana do Castelo, ó. Pessoal aqui tudo cansado, das brincadeiras, até a Jéssica desceu na tirolesa. E a gente vai ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse curto vídeo. A gente promete que vai fazer mais vídeos como esse. E vídeos informativos também que é importante. Que é os vídeos que vocês esperam com informações relevantes. Então deixa o like nesse vídeo. Você que não é inscrito nesse canal, se inscreve aqui no canal. E em breve a gente vai fazer vídeos com mais frequência, beleza? Forte abraço a todos. Olha aí, ó. Fiquem com essa vista aí, ó. Maravilhosa. Ó, os pássaros. Olha que restaurante agradável. Bela ali, ó. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!